Capítulo 32 Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse Este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Isaú e lhe darem esta mensagem. Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram Estivemos com Isaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o senhor. E vem com quatrocentos homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em dois grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que, se Isaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração. Ouve-me, ó Senhor. Deus do meu avô Abraão e de Isaac, meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão. E agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão, Isaú. Tenho medo de que ele venha e me mate. E também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia. Tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois, ele escolheu alguns dos seus animais para dar-te presente a Isaú. Escolheu duzentas cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas com as suas crias, que ainda mamavam, quarenta vacas e dez touros e vinte jumentas e dez jumentos. Jacó dividiu estes animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem. Vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado. Quando meu irmão Isaú se encontrar com você, ele vai perguntar, quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são estes animais que você vai levando? Então, responda assim, estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Isaú. E ele também vem vindo aí atrás. Também é o segundo, e é o terceiro, e é todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse. Quando vocês se encontrarem com Isaú, digam a mesma coisa. E não esqueçam de dizer isto. O seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim. Vou acalmar Isaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente, e passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas, e os seus onze filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse, Solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o senhor não me abençoar. Como você se chama? Jacó. O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens, e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome. Por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O som nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL